Senador, há seis anos o senhor fez uma denúncia sobre manipulação de resultados na loteria esportiva, né? E hoje em dia, como é que ficou essa situação? Desde 2004 eu venho denunciando manipulação de resultados e lavagem de dinheiro através das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. Provamos com informações sigilosas do COAF, apresentando inclusive nomes dos ganhadores. Um cidadão ganhou 525 vezes, o outro 300 e poucas vezes, o outro 206 vezes. Houve um cidadão que ganhou 107 prêmios no mesmo dia, cobrou 107 prêmios no mesmo dia, em sete modalidades de loterias em vários estados do país, com uma diferença máxima de um mês entre um prêmio e outro. Portanto, crime, crime de lavagem de dinheiro. O que nós queremos saber agora é o que fizeram com os criminosos. O crime ficou provado, mas e os criminosos? Eles foram responsabilizados civil e criminalmente? Eles foram punidos? As investigações foram realizadas? Quais resultados apresentam essas investigações? Ações criminais foram interpostas? Onde se encontram essas ações criminais? Estamos apresentando requerimento exatamente dirigido ao Ministro da Justiça e à Caixa Econômica Federal para saber tudo isso. O senhor acha que o aparelhamento do Estado faz com que se demore na conclusão de processos assim? Olha, o que não se pode admitir é omissão diante de crimes visíveis. Não há como contestar a existência do crime. Nós temos que buscar os criminosos e, sobretudo, penalizá-los com o rigor da legislação. Obrigado.